Bom que essa autolive não vai ter problema de decl... De cli... De cli... Música se enderteia, mano. Como eu disse, deixa as portas trancadas e não abra a porta pra ninguém. Eu te ouvi na primeira vez, pai. Grosso! Gola, coro, 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 coro. Ê, coro, coro, coro. Fique fora disso, seu porco. Você não pode agir todo durão enquanto sai de umas masmo... Tadinho. Eu entendo. De uma masmorra de sadomasoquinha. 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 Vem de chicote. Escozão. Escozão. A missão da flor mostra a imagem da planta. Presta atenção, Kudiburro. Eu adoro esse ligamento, Kudiburro, cara. Por que adianta eu ver a imagem da florta se eu não ver a florta? Não tem que dar um desconto fala, que é muitas horas de live, né? Esse bagulho gigante aí na cara, você não viu que tá na minha cueca. É porque a gente tá jogando na terra, daí a gente ouve... Nossa, mas... Ó, vem gameplay de talento. A pro player. Que? Meu Deus. É o suloco. Ele virando gago. Parece um pato. Morreu. AVC. Que isso, Alan? É porque você quer pedir a minha chave. Minha chave. Sal com pepino? Cara, pepino com sal, né? Não sal com pepino. Eu como, mano. Às vezes eu tiro só a casta do pepino, envolvo ele no sal... E eu falo o dia inteiro. Nem corto, sabe? Assim é só. Pô, não para de barulho. Hogwarts Legacy? Nossa, que saudade desse jungle. Comendo de boca aberta. Gente, que absurdo. Muito real time, né? Tomar dano nesse cachorro aqui é coisa de nunca mais pegar num contor de... Pera, e se eu te falar que eu não vi nada dessa DLC aí do Cuphead? Porteiro do Castelo Rá-Tim-Bum, não parecia? Porteiro? Usa o jump, mano. Esse fel é muito broken. Eu vou chupar teu dedo. Legal, legal. Go contra instantaneamente quita, né? Que isso, velho? Que isso, velho? Pelo amor de Deus! Polícia! Polícia! Que tira que ele fez pro outro? Eu peguei um libro. Eu não sei qual. Agora a raio atinge a Yelan... Boca santa. Me assustei e se assustaram com o que, chat. Só de estar escuro já dá medo, tá ligado? Agora também pegou. E aí, que que tá acontecendo aqui, galera? O que está acontecendo aqui? É o que eu te pergunto. Foi exatamente aquele problema. Apareceu, já? O outro? Ah, calma. Eu não percebi o outro. Deixa eu ver. Eu não percebi a cara. Nossa, o sorriso é igualzinho. Parece tu, 5 anos mais novo. Esse cara pareceu 5 anos mais novo. Ele tá FK. Ele tá FK. Ele tá FK. Fiz galinha barulho. Eu... Fiz balinho... Fiz barulho na galinha, caralho! Eu tava pensando... Se tivesse puxado em estilamento... Se tivesse puxado em estilamento... Ele pareceu agora o David Jones lá bugando muito pra falar do Eren. Parece que caiu de uma tomada. Não serve pra nada sozinho. Se tivesse puxado em estilamento... Você entenderam? Ai, minha calcinha fica parecendo... Complicado isso aí quando acontece. Acontece direto comigo. Eu vou sair amanhã. Domingo é dia dos paus. Que engraçado, mano. Será que eu liberei a piroca do Leatherface? Agora dá licença. A reunião é ultra secreta. Parece que essa reunião já tá rolando há dias. Ah, desculpa. Você provavelmente não entende sobre trabalho. Foge do CLT aí. A carteira de trabalho aqui. É o medo dele. Não é esse bordão aqui não, né? Bordão pra mim é... Olá, amigos. Olá, amigos. Como estão? Tranquilos. Nossa, que um bordão antigo. E o rodeio. Rodeio esse teu ladrão? Meu Deus. Acabou. Sai, Goulart. Sai, Goulart. Caralho. Igual Goulart. Eu espero que não chova muito. Tem muita boca santa aí, né? Eu acordei tarde. Eu ainda tinha coisa pra fazer. E era melhor eu ter deixado pra segunda, tá ligado? Desculpinha. Mas, já que tamo aqui, vambora. Daí, segunda a gente volta assim, ó. Vai lá, então. Ó, eu teria fechado. Ele fechou. Pepe left. Ah, sabe de que o tempo. Caralho, mano. Ele fez a mesma reação nas duas vezes que ele viu o bagulho. Mentira. Sério? Cadê ele? Mentira. Ó, aqui, ó. Pra quê? Me diz. Ó, a parede tinha que ficar ralada. Não ficou. Ficou? Não. Papo reto, mano. Cadê o programador aí, ó. Incompetente. Eu trabalho pra empresa que... Ui! Sempre sendo realista. Vocês viram? É disso que eu tô falando. Será que ele vai sair voando se eu pular ali? Haha! Descobriu. A cara dele. Que... Que graça. Bom, né? O óbvio. O óbvio. Meu Deus. A dicção parece que tá cada vez pior. Eu gosto apenas de dirigir o ônibus. Pô, dá pra dar uma esporada. Esse é aquele jogo dos insetos, né? Da horinha. O cara passa uma contramão, mano. Trapassar em local proibido. Ou trafegar pela contramão em fração gavríssimo. Ah, gavríssimo. Acho que o requisito mínimo pra essa extrema era ter uma dicção ruim. Aqui é a esquerda. Ali pra onde eu subi. E ali da saída provavelmente no meu nome, mano. Hum. Tô com medo. Não vou olhar. Vou olhar pra vocês. Posso chorar? Tá tudo bem, mano? Que som, mano? Coitada, cara. Não pensa nisso. Ele continua andando, né? Segue em frente. Acabou furando o pneu da sua morte. O pneu da sua morte. Ah, que bom que ele furou o pneu da morte, né? Acabou furando. Vai ficar sem. Ele morre com ele mesmo. Chutou a panta da sapa de ar. Tá, como é que eu abro isso daqui? Eu chuparei que tá aí embaixo. Gente, calma. Eu esqueci o que eu ia fazer. O que eu ia fazer mesmo? Eu ia pro segundo andar. Entrar na duplação de novo. Duplação. Aí, Vera, o que é uma psicotrava? Bom, o seu Magatamama. Magatama? Magatamama? O seu Maga... E todo mundo... Todo streamer tem isso. Todo streamer tem isso. Ó, todo mundo fala pra eu fazer cosplay dessa boneca aí. Ah, dá um olho. É isso. Ele latiu, daí. Fudendo. Olha, filho. Como é que eu vou... Ah, eu vou ter que pegar o portão... Nossa, esse filho. Não faz sentido. Os atrapos quarenteteiros. Quarenteteiros, hein? Não. Ah, mano. Eu fiquei tão resistindo, cara. Peraí, o Alan de Verde é raro, viu? É verdade. Ah, eu queria jogar esse joguinho. É tão fofo. Eu troquei meu tórax. Meu tórax. Ai, que agonia. Se a live não dura o dia todo... Ah, o quê? Por quê? Ah, eu entendi. Porque é mod day, se a live não dura toda... Ele inventou um palavrão agora. Muito bem. Com essa taxação... Até o Nando Moro entrou na palha de dicção, velho. Daí é foda. Como é que funciona a taxa-chão? Essa palavra é muito difícil. Taxa-chão. 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 Ta-cha-chão. 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 Esse jogo é, tipo, um sim-sítio, velho. Ah, agora tá sa... Agora tá sa... Olha lá o cara... O cara que tá sa-chando. O cara tá sa-chando, cara. O que acontece com ele, cara? É muito tempo de live, velho. O quê? Mas no começo já tá assim. Ah, o Caracol! Saudades! Eu sabia que em Portugal os churros têm o nome de po... É verdade! Sério? Mentira? Oxê! Estão sincronizadas demais. Estão dividindo a mesma neurônio. Caraca! Mesma mente... Em corpos diferentes. Sentindo horário, idiota! Muito bom! Essa cena é muito foda. Cara, deve estar engraçada. Ela deve estar assistindo as lives da Lanzoca. Poderia mandar um salve... Deve estar assistindo as lives da Lanzoca. Salve! Nossa! Eu ia acordar na hora mesmo! E ainda pegar trauma. Pô, eu tô sofrendo? Quem tá mesmo? Mano, atolei de novo, mano. Por que minha tela tá sacando? Por que minha tola tá sorlando? Filho, meu Deus! Vai! Eu às vezes acho que ele tem trecho de namorado. Não é possível. Eu duvido. É o fall, né? Ó! Quem pegou, quem pegou, pegou. Não vou falar mais nada. Tá, tá. Tô vendo que essa cidade aqui tá... É a cidade de Ubisoft. A cidade aqui tá diferenciada, mano. Para, gente! É muita pressão! Não é pressão! Relaxa! Quanto que ele tá? Onde que ele tá? Abriu, abriu, abriu! Errou! Não pega o tiro! Não pega o tiro! Tem que atirar no cara pra pegar, mano. Aeeeeee! Palmeira aí, de que tamanho, irmão? Cara, eu tenho... 38, 39, 40, 41, 42. Que isso, velho! Nenhum remorso na expressão dele. Cadê? Eu quero... Ai, eu também dando... Ai! Ai! Toma! 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 Eu sou muito bom, velho. Eu não sabia que era tão inteligente, tá ligado? Meu... O seu dente... O que? Vocês conseguem ver quem falta? Eu não, eu já dei. Eu não tinha dado. Mas agora eu dei. Tá puxando! Então tá dado! Dá uma puxada! Dá uma puxada! Me p... Mods, me puxem de volta! Que... 25! Vai tendo, cara! Eu confio, eu confio! Vai! Bora, moleque! Uuuuuh! Só ele combinou com o dado. Ele combinou com o dado, aí é foda! Eu quero os cara entrarem, né? Ah, os cara... Você já viu aquele episódio que seu serigueiro chega lá no Siri sacudo? Os cara tão multado? Que p... No Siri sacudo! Calma, calma, calma. Eu não sei que... Que que você assistia não, viu, Vx? Eu vou ver o site, eu vou ver o site. Eu vou ver o site, eu vou ver o site. Eu vou ver o site, eu vou ver o site. Vai fazer a mesma coisa, né? Que porra é essa? Ah, velho, a gente vai errar o tiro, certeza. Boa, Alan! Boa! Que time incrível! Eu não entendi o que eu tenho que fazer nessa situação aqui. Ah! Tá bom! Ui, que agonia! Cara, é muito difícil esse teste ao mesmo. Mas... Pô, o moleque encontra Alanzoca no Mortal Kombat. O que que ele fez? Botou a mãe dele pra jogar comigo. Não, pô. Cara, você acha que eu vou perdoar? Ah, irmão, não perdoei, né? Toma! Sabo o quê? 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 Ah, não, eu já vou meter mais no voo aqui, calma. Mais um mês aqui, Alanzinho e meu marido te assistimos todos os dias, te amamos. Dá uma latidinha pra gente. Nossa, o latido do Alan é muito bom. Fica igualzinho o cachorro. Como ele desligou meu PC, mano? Só quem tem gato sabe. A minha gata também já desligou o PC em live, ó. Várias vezes. A diferença é que eu não tenho dois PCs que nem o Alan. O que que ele falou? Não vi, o que que ele falou? Seu c*** abriu meu pau e entrou. Matou o meu, entrou no meu. Não, calma. Calma, Chai. Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. A risada. Só um caldo de chana e um suco de abacaxão. Ela é muito bom. Com vários cutos de greco. E mais tarde um seu picão com um pinto de ferro. De quebra um xoxotone. Com bastante dinheiro. O cara fica pensando nisso pra escrever, tá ligado? Isso que é absurdo. Na moral, eu tô chorando. Cara, fizeram um jogo de terror dos Muppets? É isso, mano? Mano, você tá de brincadeira comigo, né, meu irmão? Que tipo de coisa... Pô, o Zoya tem um jeitinho descaracterístico, né? É verdade. Eu vou me curar. Virou um Super Saiyan do nada. As vezes parece até aquela live scriptada, né? Mano, estão de história. Eu tô assistindo o anime de cyberpunk. Muito foda. Muito foda mesmo. E tá sem bug por enquanto, mano. Com a boca santa, ó. Olha aí, o negócio flutuando já. Isso sim que é futurismo, né? Ah, o gol. Vou fazer alguma coisa com ela. Depois a gente volta aqui, depois a gente volta aqui. Mano... Ih, mano. O que tem que botar ninguém? Olha a sincronia. Eu tava mostrando as fotos da BGS. E exatamente no momento que ele entrou foi a foto dele. Eu já sabia, né? Olha o que me mandaram. Tamanho! Acho que ele é pesado, hein? Tá de ponta cabeça. Que lindo! Que tristeza, velho. Caiu no chão. Não, agora não tem como falhar. É a terceira que é... É a terceira que é aquela, né, mano? É um fracassado. Agora, se eu falhar agora... É a quinta! Talvez você esteja. Ó, ó, ó! Não morro mais, mano! Vai morrer, vai morrer. Sabe o que ele falou? Pô, só queria testar minha build, mano. Ah, mano... Que crashou! Tá sem fã. Depois eu vou voltar lá pro... Ah lá, deixei mesmo, ó. O problema é eu morrer aqui agora, né? Cara, e o jogo fez isso de sacanagem, mano. Sabia que todo mundo ia passar pela ponte. Amassado, Brizola. Pode avisar com ele. Pode avisar. Pode avisar pra ele que eu sou ele. Pode avisar com ele que... Esse vidro... Oh! Esse vídeo... Nossa, saudade de Grounders, mano. O Alan deixa esse pensamento intrusivo dominar e é isso que acontece. Parece muito. Parece muito. Tranto trilo varado. Batman! Putz, que isso? Eu já falei que eu queria jogar, mas agora eu não sei se eu quero mais. Será que isso é do jogo ou é o PC dele? Gente, isso daqui foi do jogo. Foi do jogo! A gente é crachado meu PC! Mano, a gente é crachado meu PC! Eu também a gente é crachado. Caralho, que loucura. Acho que eu nunca peguei até hoje um cara que mate ali afora, assim, e ficar matando o time. Nem no meu primeiro time nenhum. Pois é, eu não estou usando CS. É só falar também, né, cara? Aqui já acabou. Na casca do outro! Mentira! Cê me enganou, Xuxa! Cê me enganou, Xuxa! Cê me enganou, Xuxa! Bom dia, Xuxa! Agora já fiquei curioso para saber que jogo BR é esse que ele enganou. Que tem a Xuxa! A filha da Xuxa se chama Sasha! A filha da Xuxa se chama Sasha! A filha da... A filha da Xuxa se chama... A filha da Xuxa se chama... Ah, eu não quero mais falar isso. É verdade. Eu que estou matando todo mundo do time dos caras. O Danquio está matando todo mundo dos caras. Eu tô mal com o rapigode do nada. Isso aqui é contagioso, isso aí. ... conduzir remo, baixar e levantar âncula. Mano, eu falei pra Deus. Era só dois xixipos, era só dois xix... Era só você... Era só mais dois xixi e já... Ah, eu não quero mais falar, não. Gente, meu cérebro já tá bugando, já. Gastou todas as razões... Oh, oh, oh. É um pior do que o outro. Se eu te vejo com 10, se eu te... Se, se, se... Mas vamos combinar que fazer live, velho. Veste pra discussão de todo mundo. É verdade. Era 100 quilos. Lucky Rapples, 400 beats. Obrigado, viu, pelos... Pelos beats. Mas é que eu não sou bons... Bons. Mano. Mere das terras chuvosas e capivarítica e capivar... E capivar... Mano, e todo mundo, todo mundo. Não, não, eu tô... Eu tô ficando nervoso. Não, pera, os dois itens. Sou jojo? Sou jojo? Isso aqui, você não porta-pio no mundo, essa aqui. Eu vou... Tadinho gaguejando. Chupou. Mosquito. Toma. Agora a gente tem que pegar o resto dos resumos. Abre-laba. Ele meteu um abre-laba. Ele meteu um abre-laba. Meu Deus, muita gente tem problema de dicção, né? Qual a sua torreta tá olhando? A direita torreta. É difícil falar. Mano, eu queria comprar um saco de sonho de valsa, mano, mas eu não acho, velho. Eu tenho que... Acatado. Acatado. Porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. É que a gente cre... Nossa Senhora. É que a gente cre... É que a gente cre... Sim. Mano, virou speedrun de que sou ruim. Nossa. O cara virou malguer. O jogador tá fora uma besta. É, eu acabei de... Amém. Acabou de focar um demônio alemão de 365 anos. Eu tinha saído pra esprola. Esprola. Eu tinha saído pra esprola. Quem nunca confundiu a dicção e falou esprola. 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 Tipo, eu tô gastando a picareta, né? A picareta vai quebrando... A duvarilidade. A duvarilidade. A duvarilidade. A duvarilidade. A duvarilidade. É bem que eu tô do outro lado. Cacá. Cadê? É muito bom, velho. Que a gente fica nervoso. Aí a gente quer falar e o cérebro só buga. Cérebro. 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 É isso. Foi só outro idioma mesmo, né? Nossa! Ele é muito inteligente! Meu Deus! E como que ele voltou? O Remy desligou meu PC. De novo! Por favor, cara! Não acredito, gente. O Remy desligou duas vezes o PC. Curti bastante, gente. Muito da hora. Tem vários aí. Vários clips fodas do Alu esse ano. E a próxima tem um ali. Com o gol. Gostei muito. Gente, pelo amor de Deus! Eu vi tanta gente não sabendo falar e falando tudo errado que a minha cabeça deu um nó. Que puta merda! Mas o meu momento favorito do vídeo foi a hora que o Gollart entra na live da Lari. Ela tá simplesmente vendo uma foto dele junto, tá ligado? O timing perfeito. Absurdo. Muito bom. Ai, cara, que da hora! Eu adoro ver a retrospectiva. Retrospectiva de live ainda. Nossa. Aparentemente, tem problemas de que são. São grandes. Eu mesma, ó. Tô... Ai, ó. Não sei nem mais do que que eu tô falando. Fui contagiado pelo vídeo. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.